Olá, me chamo Cecília Stalvieira, sou pós-doutoranda do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. Hoje eu apresentarei um artigo publicado pelo grupo do Dr. Dominique Ferrandon da Universidade de Strasbourg, uma das pioneiras no estudo da imunidade de insetos, usando como modelo a mosca da fruta drosófila melanogasta. Desde a década de 80, sabemos que a drosófila é uma espécie amplamente utilizada no estudo de aspectos fisiológicos e imunológicos de insetos, bem como serve de modelo para o estudo de processos moleculares que são conservados desde insetos até mamíferos. Grande parte desses estudos já foram agraciados com o Prêmio Nobel. Nesse trabalho, intitulado A Purga de Interócitos e a Recuperação Rápida são Reações de Resiliência do Intestino ao Ataque de Toxinas Formadoras de Poros, os autores analisam os efeitos da infecção bacteriana, especialmente de bactérias que liberam toxinas transformadoras de poros, sobre as células do epitélio intestinal de drosófila, os enterócitos. O intestino de insetos, além de atuarem na digestão de nutrientes, também atuam na defesa contra a invasão por micro-organismos. Nesse caso, algumas células do epitélio intestinal secretam proteínas de ação antibacteriana. Nesse sentido, vamos falar dos enterócitos, que são células epiteliais da camada mais superficial do intestino. Essas células estão frequentemente em contato com micro-organismos ingeridos pela alimentação ou mesmo por proteínas ou moléculas derivadas da ativação da resposta imune do próprio inseto. Então, tanto essas moléculas do próprio inseto podem levar a danos no enterócito, bem como as bactérias diretamente podem levar a dano a essas células. Aqui nós vemos os enterócitos em cinza com núcleo em azul. Algumas bactérias secretam proteínas formadoras de poros, como é o caso da bactéria Serracia marcessens, utilizada como modelo de infecção nesse trabalho. Então, essas toxinas formadoras de poros podem identificar essas células hospedeiras. E os autores demonstraram que essas células expostas a essas toxinas expulsam parte do seu citoplasma pical e dessa forma se livram dessas toxinas, bem como até do próprio micro-organismo invasor. Eles analisam que nesse processo de expulsão ocorre um afinamento do epitelio intestinal, onde a gente já vê aqui esse quadrante inferior esquerdo, e através desse afinamento do epitelial, a célula se recupera através de uma via de sinalização que envolve as ciclinas. Ciclinas são proteínas envolvidas no ciclo celular. Então, dessa forma, o epitelio intestinal, especialmente os enterócitos, eles têm um mecanismo de resiliência, ou seja, tolerância à infecção pelas bactérias formadoras de poros, e dessa forma se protegem contra a morte celular, que de uma forma geral, a hemolizina, que é uma proteína formadora de poros secretada pela serracia, ela levaria a célula lisa. E nesse mecanismo, os autores viram como o intestino, o epitelio intestinal, se protege dessa ação. Atualmente, tem-se discutido que a defesa dos hospedeiros contra infecções podem se apresentar em duas distintas dimensões. Uma chamada de resistência, no qual se consiste basicamente na ativação da própria resposta imune do hospedeiro, com a liberação de moléculas ou proteínas efeturas que vão matar diretamente o patógeno. E, em drosófila, tem sido descrito que essa resistência, ela é mediada por duas vias de sinalização da resposta imune. A via da dual oxidase, aqui à direita, a via duox, que produz duas espécies reativas de oxigênio frente a uma infecção microbiana. E, por outro lado, como vemos aqui à direita, o reconhecimento de infecções leva à ativação de algumas de vicinalização que vão produzir peptídeos antimicrobianos. No caso do epitélio intestinal, a única via descrita de controle da produção de peptídeos antimicrobianos em drosófila é a via IMD. Então, nesse caso, a ativação dessas duas vias, elas vão levar à produção de efetores. Esses efetores vão atuar diretamente sobre o micro-organismo invasor. Alguns desses efetores, como por exemplo, as espécies reativas de oxigênio, também podem danificar o epitélio intestinal, especialmente os enterócitos. Já a resiliência é um mecanismo de tolerância. É um mecanismo que pode ser definido como habilidade do hospedeiro de suportar e reparar os danos infligidos diretamente pelo patógeno invasor ou indiretamente pela ativação da própria resposta imune do hospedeiro. No mecanismo de resiliência, os enterócitos podem ser danificados tanto pela ativação da resposta imune do hospedeiro frente a uma infecção, no caso, pela ativação de espécies reativas de oxigênio, mas também podem ser um mecanismo ativado frente à ação lítica de algumas bactérias. Aqui à esquerda, vemos a representação dos órgãos internos de um inseto e logo embaixo, uma representação do intestino médio da drosófila, onde o lúmen e o verde, o lúmen intestinal. Aqui a membrana perimicrobial, a membrana meritrófica, então, dos díptera e aqui os enterócitos. Aqui está sendo demonstrado, bem no meio desse tecido epitelial, em laranja, o ISC, que são as células tronco-intestinais. Logo em seguida, EB, que são os enteroblastos, que dão origem aos enterócitos. Então, sabemos que os enterócitos danificados por espécies reativas de oxigênio, por exemplo, são substituídos através da proliferação dessas células tronco-intestinais. E a proliferação dessas células, que vão gerar novos enterócitos, está sobre a regulação de diferentes vias. Aqui na figura à direita, nós vemos em azul a representação de um enterócito maduro, com núcleo em rosa, e vemos na superfície dele, que ele pode ser, ele vai reconhecer tanto espécies reativas de oxigênio, proteínas formadoras de poros, que podem vir de bactérias como da serracea e macessens, ou ainda outros fatores de virulência. O reconhecimento dessa, desses agentes que vão danificar a célula ativo, mecanismos que podem estar relacionados com a via jaxtat, na proliferação dessas células intestinais, células tronco-intestinais, ou ainda outras vias como a macinase. Isso só nos mostra que, até o momento, se sabia que a regeneração do epitério intestinal, ou seja, o mecanismo de resiliência, estava associado à proliferação das células tronco-intestinais, que é regulado pela via jaxtat. A serracea macessens é uma bactéria grão negativa, considerada potencialmente entomopatogênica, especialmente para a drosófila melanogáster. Essa bactéria, ela possui múltiplos fatores de virulência, que vão variar dependendo da cepa bacteriana. Nesse slide, nós vemos um exemplo dos diferentes tipos de secreção de fatores de virulência da serracea macessens, mas no caso da serracea macessens isolada, do triatomínio rodinus prolixus. E aqui em cima nós vemos uma fotografia com a cara da bactéria através de suas unidades formadoras de colônia. Essa serracea, ela é uma serracea que produz o pigmento vermelho chamado prodigiosina e possui esses tipos de secreção descritos na figura abaixo. O artigo utiliza como modelo de infecção uma serracea macessens da cepa DB11, que não produz prodigiosina, não tem esse pigmento vermelho, mas possui diferentes fatores de virulência. Especialmente envolvidos nas secreções do tipo 5, no caso a hemolesina, que é uma protease, que forma pequenos poros na célula hospedeira. Essas hemolesinas, elas vão ser utilizadas pelos outros autores para investigar os efeitos danosos nos interócitos da drosófila. A hemolesina, quando o contato com as células hospedeiras levam, geram pequenos poros na célula, levando a um vazamento do potássio citoplasmático. E essa perda, ela é imediatamente compensada pela bomba de sódio-potássio, e essa maior ativação da bomba acaba por diminuir ou acabar completamente com as reservas de ATP da célula, que acaba indo à morte. Aqui nós temos à direita duas micrografias eletrônicas de varredura, onde a gente observa uma célula, no caso a célula do tripanossoma cruzi, um organismo unicelular, rodeado por bactérias, no caso da serracea, isolada do triatomínio, que em poucos minutos, essas serraceas, elas levam a célula a lisar completamente, perder sua estrutura e vazamento de todos os líquidos citoplasmáticos. Esse mecanismo de lise não é o mesmo utilizado pelos autores, isso envolve o da serracea isolada do triatomínio, envolve a injeção direta de proteínas, no caso a hemolizina é secretada no meio celular, no meio extracelular, e aí sim essa hemolizina atua na destruição das células. Em drosófila, a resposta contra a ingestão da serracea barcéssens DB11, que é o que utilizada no estudo, ela é bastante complexa e envolve a ativação de dezenas de genes. Anteriormente foi visto através de um screening genômico que existem aproximadamente 150 genes que parecem ser candidatos essenciais na defesa e resiliência dos enterócitos contra a infecção pela serracea. Entretanto, a função desses genes, ou pelo menos da maioria desses genes, não foi ainda explorada. Então, nesse trabalho, os autores estudam um mecanismo, eles descobrem o mecanismo de resiliência dos enterócitos que permite que esse epitélio intestinal se recupere de um ataque da serracea, baseado em um dos candidatos previamente descritos. Brevemente, já vou adianto que esse candidato é uma ciclina J, que é uma proteína envolvida no ciclo celular dos enterócitos, e essa proteína parece ser essencial na resistência ao ataque da serracea, pelo menos ao ataque da hemolizina da serracea. Nesse trabalho, foram utilizadas diferentes cepas de serracea marcessens. A cepa DB11, que é produtora de hemolizina, a cepa 21C4, que não produz hemolizina, e a DSRED DB11, utilizada em alguns experimentos de marcação por Lion Red. Já a expressão da hemolizina purificada, segue um protocolo de transformação em E.coli, no qual essa E.coli produz hemolizina da serracea, ou não, e ela será utilizada para testar o efeito da hemolizina por si só, ao invés da hemolizina sendo secretada pela serracea. Já o papel da ciclina nessa recuperação intestinal pós-infecção pela serracea, foi visto através do silenciamento por RNA de interferência da ciclina J. Essas moscas silenciadas foram, então, tiradas da colônia e colocadas em 29 graus Celsius por 6 dias, antes de serem infectadas oralmente pela serracea DB11. Já os experimentos de sobrevivência se basearam a partir da infecção oral da drosófila pelas serraceas, que foram crescidas overnight, em meio de cultura LB. Depois disso, essas bactérias foram centrifugadas, ressuspendidas em novo meio LB, e então diluídas e colocadas em filtros absorventes. As bactérias dentro desses filtros absorventes foram colocadas em frascos maiores, com 3,5 cm de diâmetro, e então as fêmeas foram transferidas para esses frascos, sem jejum prévio, e nesses frascos elas se alimentavam continuamente das bactérias impregnadas nesses filtros absorventes, que já continham uma solução de sacarose. Porém, diariamente, foi colocado 200 ml de sacarose a 100 milimolar, sem bactérias diariamente. Então, eles colocam as moscas nos frascos contendo as bactérias nos filtros absorventes com a sacarose, e diariamente eles adicionam uma outra quantidade de sacarose sem a infecção. Para visualização da estrutura da morfologia do intestino médio da drosófila, algumas amostras do intestino médio são coletadas a partir da dissecção de fêmeas, que são incubadas com corante nile red, ou vermelho do nilo, que marca o filamento de actina do inseto. Assim é possível ver a estrutura celular. Também foram realizados ensaios de proliferação das células-tronco-intestinais, através de kits específicos, ensaios de apoptose, para detectar a morte celular programada, e a quantificação da integridade intestinal. Antes de mostrar os resultados da figura 1, é importante frisar que os autores realizaram alguns experimentos prévios, onde detectaram que a ingestão da serracea DM11 pela drosófila não leva à mortalidade, pelo menos durante muitos dias. E fizeram uma análise preliminar da integridade morfológica do intestino desses insetos alimentados com a serracea, e quando analisaram apenas 24h e 24h, não observaram nenhuma modificação morfológica. Eles chegaram à conclusão que esse processo de regeneração intestinal ocorre em um período menor que 24h, e decidiram fazer uma análise, diminuindo esse intervalo de tempo. Então, aqui na figura 1A, nós vemos a microscopia com focal de amostras do intestino médio de drosófila, alimentados com a serracea DM11 formadora de hemolizina. Na figura 1A mais à esquerda, na parte superior, vemos a marcação do intestino de moscas selvagens não infectadas, e logo abaixo a magnificação dessa imagem. A seguir, mais à direita, já vemos o intestino, a aparência desse intestino, três horas após a gestão da serracea DM11, onde observamos o acentuado afinamento epitelial três horas após a infecção, conforme monitorado pela essa marcação da actina. A gente continua observando esse afinamento com seis horas, e em nove horas vemos a recuperação dos domos, da superfície mais apical desses enterócitos, totalmente recuperada com 24 horas. Na figura 1B, é mostrada a microscopia eletrônica de transmissão a infecção dessas células, e a letra 1, essas letras o C significam unchallenged, ou seja, elas não foram desafiadas. Com uma hora após a infecção, a gente já observa a vacualização desses enterócitos, ou seja, a formação de vacuos nessas células, que parecem cheios de material. Quando comparado o intestino de moscas selvagens com o intestino de moscas infectadas com serraça MSS, em 24 horas após a ingestão, a gente observa que a morfologia é bem semelhante. Na letra C, foi observada uma alta magnificação dessas imagens, e se observa que nos insetos não desafiados com a bactéria, uma boa organização de organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático, que em insetos infectados com serraça, se apresentam desorganizados 24 horas após a infecção. Então, por mais que a estrutura epitelial vista, através da marcação por feticeia dos filamentos de actina, se mostrem regenerando, se observa uma certa desorganização do retículo endoplasmático dessas moscas infectadas com serraça. Além do afinamento do epitelio intestinal, também já foi descrito em trabalhos anteriores, que em drosófila uma das primeiras respostas contra a ação de toxinas formadoras de poros é o aumento do número de corpúsculos lipídicos, que são organelas citoplasmáticas biologicamente ativas e envolvidas no metabolismo lipídico e com função em diversas doenças infecciosas. Depois da formação dos corpúsculos lipídicos, também se observa a formação de megamitocôndrias, que são posteriormente expelidas junto com citoplasma nesse processo de resiliência e regeneração do epitelio intestinal. Com isso, os autores veem aqui na figura 1D a quantificação da formação de corpúsculos lipídicos durante a infecção por serraça marcesis DB11, produtora de molisina. Em D a gente vê em microscopia eletrônica de transmissão o corpúsculo lipídico e a marcação desse corpúsculo em vermelho, visto por fluorescência. E ao lado o gráfico da quantificação do corpúsculo lipídico por célula, onde vemos que a infecção realmente aumentou significativamente o número dessas organelas por enterócitos. Além disso, os autores viram a morfologia e a integridade das microvilosidades, que também se acredita ter um papel durante essa resposta contra toxinas. Na resiliência, acredita-se que microvilosidades possam ser trocadas com mais frequência, evitando assim a ingestão ou a colesão de novas partículas tóxicas. E nós vemos aqui na letra E que os insetos de controle têm mais microvilosidades do que insetos infectados. A gente observa que essas microvilosidades ficam mais finas, menos densas e mais baixas, ou seja, tendo um menor potencial de absorção. Já na letra F, a gente vai olhar para o que acontece com as mitocôndrias através da marcação por DAP e a marcação por feiticeira. Então, a gente vê aqui que nos insetos de controle não infectados existe, aqui na microchipa eletrônica de transmissão, um menor número de vesículas e um aumento desse número de vesículas durante a infecção. E aqui eles ressaltam a mitocôndria. Então, essas mitocôndrias alargadas, que eles detectam mais insetos infectados. E ao lado eles representam isso graficamente. Através das barras, onde as mitocôndrias normais estão em verde, em azul elas começam a ser aumentadas e em vermelho são as mega mitocôndrias, que são observadas três horas após a ingestão da serracea marcéssica. Com 24 horas, o número dessas mitocôndrias já retorna ao original, sugerindo que elas foram eliminadas no processo de extrusão do citoplasma. A figura 2 representa um conjunto de experimentos que os autores fizeram no intuito de mostrar se a hemolezina sozinha tem efeito nesse mecanismo de resiliência ou se é importante que essa hemolezina seja produzida em vivo pela serracea marcéssica. Então, os autores aqui na figura 2A, eles mostram através da fluorescência, a estrutura do núcleo e dos filamentos de actina desses enterócitos em moscas não desafiadas com a serracea marcéssica. Esses boxes vermelhos são a marcação da região que eles vão aumentar e mostrar logo abaixo. Logo em seguida, vemos como fica o epitélio dessas células após a infecção com a serracea marcéssica de DB11, produtora de hemolezina. Então, é observável um afinamento. E logo ao lado, vemos os efeitos do epitélio a partir da infecção com a serracea marcéssica 21-4C, que não é produtora da hemolezina. E a gente vê uma diferença entre a infecção com a DB11, que leva a um afinamento maior do que a 21-4C, que não forma a hemolezina. Na figura 2B, os autores fazem um outro tipo de experimento. Eles infectam as moscas com a E. coli, que não causa nenhum dano no intestino da drosófila, mas essa E. coli foi modificada para produzir a hemolezina. Então, a gente vai ver de um lado em cima a infecção da E. coli, que não produz a hemolezina, e embaixo da bactéria modificada para produzir a hemolezina. Comparamos aqui na região das setas a estrutura dos enterócitos de insetos que comeram a E. coli sem a hemolezina, e que 9 horas após essa ingestão da E. coli, nada aconteceu. A estrutura se mantém muito semelhante. Logo abaixo, vemos que quando os insetos se alimentam da E. coli com a hemolezina, comparando entre 3 e 9 horas, o epitélio intestinal sofre sim um afinamento, comparando com 3 horas após a ingestão da E. coli produtora de hemolezina. Já na letra C, para provar isso mais uma vez por outra forma, eles fazem graficamente uma representação da largura desse epitélio, da proporção de epitélio fino, médio ou grosso, por todo o intestino do inseto, quando ele se alimenta da serrácia DB11, produtora de hemolezina. Quando o inseto se ingere essa DB11, que está misturada com dextran, e esse dextran, ele então aumenta as molaridades da solução, que teoricamente matariam as bactérias dentro do meio de cultura. Então, a mosca estaria ingerindo bactérias mortas, não produtoras mais de hemolezina. Por outro lado, eles também alimentam a mosca contendo o plasmídio, que produz a hemolezina, mais o IPTG, que estimula essa produção. Eles fazem uma outra combinação com plasmídio, IPTG e dextran, que seria praticamente o controle negativo, e ingerindo só plasmídio ou plasmídio com dextran. eles fazem vários controles. O que eles querem mostrar na figura 2C é que quando o inseto ingere a bactéria viva, existe uma proporção de epitélio mais fino do que quando ele come a bactéria morta. Esse é o resultado mais importante que a gente vê aqui. Então, a gente tem essa condição de quando o inseto come a bactéria viva, o afinamento epitelial, ele é muito maior que quando ele come a bactéria morta. Por outro lado, logo na terceira barra, a gente vê o inseto que comeu o plasmídio com o IPTG. Ou seja, seria uma forma dele ingerir bastante quantidade da hemolezina ativada. E a gente vê uma proporção também muito alta do afinamento do epitélio. E com isso, ele mostra que a hemolezina da serrácia purificada é necessária e suficiente para dar o start na fase inicial da infecção nesse processo de afinamento do epitélio. E aqui na figura 2D, ele mostra que quando um inseto ingere a DB11, produtora de hemolezina, o inseto apresenta o número de extrusão das células jogando fora material do que quando ela come, o inseto come a serrácia que não produz hemolezina. Mostrando que a hemolezina é a causadora, a iniciadora desse processo de extrusão do conteúdo citoplasmático. Os autores também investigaram se outros mecanismos estariam relacionados com esse processo de resiliência contra a infecção de bactérias que liberam toxinas formadoras de pólos. Eles observaram se a morte celular programada ou ainda a proliferação e diferenciação de células tronco-intestinais que elas estariam envolvidas nesse processo. Então, na figura 3A, eles alimentam as moscas com solução de SDS, que vai levar a uma lise total e vai induzir essa apoptose nas células intestinais e infectaram com a serrácia DB11. Em verde, nós vemos as células que são marcadas positivamente para a apoptose e azul é a marcação por dado que marca o núcleo. Então, a gente vê que quando a mosca ingere o SDS, existe uma marcação intensa de apoptose, que seria representada pelo controle positivo, e quando a mosca ingere a serrácia DB11, esse processo não é iniciado. E eles analisam isso com 1, 3 e 6 horas. E até 6 horas, nada disso foi observado, excluindo a possibilidade da morte celular programada como mecanismo de resiliência à hemolizina. Já na figura 3B, eles analisam a diferenciação e proliferação de células tronco-intestinais em moscas que comeram açúcar, no caso são as moscas controle, e nas moscas que ingerem a DB11. Então, o que eles viram na 3B é que não há uma diferença na proliferação de células tronco-intestinais entre esses insetos que comem ou não a serrácia DB11, num período de 1 a 3 horas. Já na figura 3C, eles mostram que esse processo de proliferação das células tronco-intestinais ocorre sim, mas é a partir de 24 horas, de 24 horas até 6 dias após a ingestão da bactéria. Então, eles chegam à conclusão que durante o estágio inicial da infecção, esses dois mecanismos, nem a propitose nem células tronco, estão envolvidos no processo de afinamento do epitélio e regeneração dos enterócitos. A fim de identificar a origem do afinamento epitelial, os autores geraram linhagens de moscas que expressam o GFP no citoplasma dos enterócitos. Então, por volta de 3 horas após a ingestão da serrácia marcesse em DB11, eles observam a ocorrência de enterócitos cujo citoplasma parece ter sido estrusado para o lúmen intestinal. Uma vez que em A, a gente está vendo ali a estrutura celular antes da ingestão da bactéria. Em B, a gente já vê 3 horas após a ingestão da bactéria, assim como no C. No B, a gente não vê nem marcação verde, sugerindo que o conteúdo citoplasmático foi eliminado. A gente também observa em vermelho, na parte apical, a perda da estrutura dessa borda celular, sugerindo que é por ali que o citoplasma pode ter sido eliminado. E em C, a gente observa justamente essa saída do conteúdo citoplasmático através da marcação por GFP. Embaixo, nas letras D e EF, são micrografias eletrônicas de transmissão. Em D, eles estão mostrando uma parte do intestino cuja o conteúdo citoplasmático está sendo jogado fora, está marcado pelos asteriscos. A letra E é a magnificação dessa imagem em D, para mostrar com maiores detalhes essa extrusão do citoplasma, também nos asteriscos e nas setas. E na letra F, eles observaram um raro evento da liberação do conteúdo citoplasmático em insetos de controle. Exceto a letra F, todas são imagens de insetos que ingeriram a serraça DB11, produtora de hemolisina, exceto na figura A, que é a hora zero. Mostrando, então, que a ingestão da DB11 leva a uma extrusão desse conteúdo citoplasmático. Continuando a figura 4, depois de mostrarem que a extrusão do conteúdo citoplasmático é limitada, uma vez que o núcleo permanece íntegro, eles foram estudar por onde esse conteúdo citoplasmático poderia ser eliminado através da observação das fezes dessas moscas. Então, as moscas que são modificadas para expressar GFP no conteúdo citoplasmático dos enterócitos foram alimentadas com açúcar ou com açúcar contendo a serraça. 4 horas após a ingestão dessas bactérias, as fezes foram coletadas e eles observaram aqui na figura 4G que as moscas que comeram a DB11 apresentaram uma intensidade da fluorescência verde, sugerindo a presença desses enterócitos nas fezes, sugerindo essa eliminação desse conteúdo citoplasmático pelas fezes. E nas figuras H&M eles fazem uma representação gráfica mostrando quão significativo é a presença dessa intensidade do conteúdo citoplasmático dos enterócitos nas fezes de insetos que comeram a bactéria. Seguindo a lógica observada nos resultados anteriores, os autores concluem que uma vez que a apoptose não foi detectada nesse processo de resiliência, os enterócitos não são lisados até a morte, como observado nas figuras anteriores, mostrando que na verdade esse citoplasma é eliminado, porém os núcleos se mantêm intactos. E a função do intestino então é mantida independente dessas grandes alterações observadas, que é o alfinamento e até a modificação da estrutura do retículo endoplasmático. Já que eles viram que a morte celular não está em relação com esse processo de extrusão do citoplasma, eles foram estudar se a formação das megamitocôndrias já detectadas no início do trabalho poderiam ser o gatilho para iniciar essa extrusão citoplasmática. Assim, eles construíram uma linhagem de moscas que expressam GFP na mitocôndria e uma outra linhagem, cuja proteína MARF, que é uma fusina mitofusina, ou seja, ela está responsável por fazer a fusão da mitocôndria, foi silenciada. Então, existe a linhagem cuja mitocôndria expressa GFP e outra linhagem que foi silenciada a proteína MARF. Ou seja, cuja fusão não ocorre. Nos insetos que foram silenciados por MARF, a gente vê aqui na figura J, em J a gente vê a marcação de GFP dentro das células, em azul está o núcleo das células, e esse verde menos intenso é a marcação da mitocôndria. Já nas bordas do epitélio, a gente vê uma outra marcação em verde, que é a faloidina, que está marcando nesse caso os filamentos de actina, que ele vai também ver o afinamento do epitélio, mais o brilho da mitocôndria e a formação dessa mega mitocôndria. Também queria mostrar que nessa figura J, esses pontos em vermelho significam a formação dos corpúsculos lipídicos, que são marcados com o vermelho do nilo. Então vamos lá, aqui em J a gente vê os insetos mais à esquerda superior, são insetos controle, que não foram desafiados com a bactéria, isso é ingerir no açúcar. A gente vê aqui a marcação do epitélio, os núcleos em azul e as mitocôndrias. Há uma marcação mais clara das mitocôndrias. E quando ele compara logo abaixo à esquerda com insetos infectados com ADB11, uma hora após essa ingestão das bactérias, ele detecta no citoplasma das células um verde mais intenso, mostrando que essas mitocôndrias elas estão se fundindo, elas estão se agrupando. Então nesses spots que eles escolheram, você vê uma intensidade de verde muito maior. Há formação de corpúsculos lipídicos em vermelho, mostrando que então realmente essa formação de a metocôndria ocorre, e aqui ao lado essas moscas que foram silenciadas para o gene Marf, que são responsáveis pela fusão das mitocôndrias, elas também têm expressão GFP na mitocôndria, então ela é duplamente modificada. Aqui na direita acima são insetos controle, mostrando todos esses interócitos íntegros, com a marcação da mitocôndria, e embaixo a gente vê a célula infectada com ADB11, então o que a gente vê, a gente não detecta esse verde mais intenso no citoplasma que seria devido à fusão das mitocôndrias, que como a gente vê do lado direito, os insetos que não são silenciados, mostrando que na ausência dessa proteína, a formação das mega mitocôndrias não ocorre, entretanto a gente vê a formação de corpúsculos lipídicos, e também um afinamento do epitélio, marcado pelo verde da faloidiana. Então, com isso as mega mitocôndrias não são formadas em moscas silenciadas, mas os mutantes ao se infectarem sofrem um afinamento epitelial. Entretanto, o gatilho e o mecanismo final de extrusão citoplasmática não foi determinado até o momento. Na figura 5, os autores se utilizam da construção de linhagem de moscas mutantes para via IMD e mutantes para via JNK. Uma vez que a infecção bacteriana ativaria via de sinalização da resposta imune para a síntese de peptídeos antimicrobianos, que são moléculas efetoras contra a serrácia, eles silenciaram então essas moscas e as infectaram com as serrácias, utilizando a serrácia produtora de hemolisina, DB11, e a linhagem de serrácia que não produz hemolisina. Vemos na figura 5A a curva de sobrevivência dessas moscas após a infecção. Em azul, vemos a infecção das bactérias nas moscas selvagens. Em azul, na linha mais reta, a gente vê a curva de sobrevivência das moscas que ingeriram a cepa DB11 da serrácia, produtora de hemolisina. E na linha azul pontilhada, a sobrevivência das moscas que se alimentaram da serrácia modificada, ou seja, da serrácia que não produz hemolisina. E comparando a curva de sobrevivência dessas moscas selvagens, a gente observa que quando elas são infectadas com a serrácia que não produz hemolisina, essa bactéria é mais patogênica para o inseto, ela leva maior mortalidade do que quando alimentada com a bactéria que produz hemolisina. Talvez, as moscas que não produzem hemolisina podem potencializar a produção de outros fatores de virulência que levariam mais à morte da mosca. Já em vermelho, nós vemos a curva de sobrevivência de moscas mutantes para a via IMD, ou seja, aquelas mutantes que não ativam a via IMD e nem produzem peptídeos antimicrobianos frente à infecção com essas duas serrácias. Então, na linha reta, na linha contínua, nós vemos então a sobrevivência da mosca frente à infecção pela DB11, produtora de hemolisina, em comparação com a infecção com a serrácia mutante, não produtora de hemolisina. E mais uma vez, vemos que a serrácia mutante é mais virulenta para a mosca do que a cepa DB11, produtora de hemolisina. Então, nós temos duas informações distintas nesse gráfico. Uma é que as moscas que são silenciadas pela VMD, elas são mais suscetíveis à infecção por ambas as serrácias. Entretanto, as serrácias modificadas para não produzirem hemolisina, elas são mais virulentas para a mosca do que a cepa produtora de hemolisina. Então, nós vemos, os autores veem que existe o papel da VMD na resistência contra a infecção por as serrácias. E agora eles vão observar se nessas moscas sobreviventes, esse processo de resiliência do intestino, ou seja, da expulsão citopasmática, se ela foi modificada através do silenciamento da via de sinalização EMD. Aqui na letra B, à esquerda, eles quantificam o número de bactérias no intestino dessas moscas e não veem uma diferença significativa entre as moscas que foram silenciadas pelo VMD e nas moscas selvagens. Sugerindo que entre as moscas que sobrevivem, a quantidade de bactérias no intestino, ela é a mesma. E eles sugerem que o mecanismo que leva a bactéria à morte não seja necessariamente a proliferação intensa dessas bactérias, mas sim os fatores de virulência da mesma. Na letra D, na figura 5D, os autores constroem esses mutantes, tanto para a via JNK como para a via MD, e observam através de marcações com DAP, que é o núcleo, e vermelho para marcar filamentos de actina. Então eles veem esse processo de afinamento do epitélio e regeneração. E tanto na figura 5D superior como na inferior, ou seja, tanto nos mutantes para a via JNK como na via MD, ele não detecta uma alteração na regeneração, no processo de regeneração do epitélio. Vocês veem que iniciatos não desafiados, vocês observam o brilho em vermelho, representando aí a estrutura do citoplasma, dos enterócitos. Quando ele é infectado, você vê, eles detectam afinamento em ambos os mutantes, 3 horas após a infecção com a DM11, mas 24 horas os epitélios estão todos regenerados. Então com isso, o autor observa que nesse mecanismo de regeneração epitelial não está envolvido nem o processo de apoptose, nem o processo de proliferação de células-tronco, nem o processo de formação de megamitotômeros. E além disso, as via IMD e JNK também não são responsáveis por esse processo de resiliência. Embora tenha sido mostrado que diferentes processos celulares não estão envolvidos nesse processo de resiliência dos enterócitos frente ao ataque de hemorizinas, os autores continuaram investigando possíveis vias de sinalização dessa resposta, uma vez que provavelmente alguma delas deve estar envolvida nesse processo. Dessa forma, eles identificaram no trabalho anterior alguns genes de interesse como as ciclinas. Essas ciclinas, elas têm um papel no ciclo celular, é uma proteína que se encontra no núcleo das células e ela regula a progressão das células dos enterócitos. Eles usaram diferentes métodos para estudar o papel dessas ciclinas, construindo um mutante nulo para o gene da ciclina, ou seja, que não produz o gene ou a proteína não é funcional. Eles também silenciaram por RNA de interferência os genes da ciclina. E assim, estudaram como essas moscas mutantes poderiam responder à infecção pela serracea marcesis. Então, a figura 6A vai representar a imagem, a fluorescência do epitério intestinal, dos insetos que são mutantes nulo para a ciclina, ou seja, eles não produzem a ciclina. E do outro lado, eles usam a linhagem mutante para a ciclina, mas inserem artificialmente, induzem uma expressão ectópica da ciclina, o que faz esse gene ser transcrito. Então, aqui no ar, nós vemos nas barras, nas figuras da esquerda, os mutantes para a ciclina, ou seja, não produzem o gene. Nós vemos aqui na hora zero, a estrutura do intestino normal. Com três horas, observa-se um afinamento desse epitério, que não é operado com 24 horas, como se observou lá atrás nas figuras anteriores. Agora, olhando o que acontece com essas linhagens mutantes que foi induzida à expressão ectópica, a gente já observa com 24 horas a recuperação do epitério, mostrando que a indução da expressão ectópica da ciclina, ela é responsável pela recuperação do epitério. E com esses resultados, eles viram que a ciclina é extremamente importante nesse processo de resiliência. Ainda, na figura 6b, foi observada a susceptibilidade de moscas mutantes para as ciclinas, bem como moscas selvagens e as moscas que são mutantes para a VMD. Então, eles compararam a susceptibilidade através de percentual de sobrevivência. Então, aqui nós vemos em azul escuro a curva de sobrevivência das moscas selvagens, que é muito diferente das curvas dos insetos mutantes, tanto os para a VMD quanto para a ciclina ou nos insetos que foram silenciados por RNA de interferência. Mostrando que a susceptibilidade dessas moscas está envolvida também, a resistência a essa infecção pela serraça de B11, está envolvida na ciclina. Então, se por um lado a VMD pode estar relacionada com a produção de peptídeos antimicrobianos para matar as bactérias, as ciclina estão envolvidas em um outro processo que provavelmente é o de recuperação dos enterócitos, uma vez que a VMD não tem a ver com a recuperação dos enterócitos. Então, esse artigo mostra um conjunto de experimentos que os autores fizeram para provar que esse mecanismo é derivado de outras vias ainda não estudadas. Aqui na letra C, eles usam esses mutantes, vem o percentual de sobrevivência desses mutantes e depois ainda infectam esses insetos e veem que os mutantes têm uma mortalidade maior do que os insetos não mutantes, independente da infecção. Após a descoberta da importância da ciclina para a recuperação do intestino, os autores realizaram o sequenciamento de RNA em moscas três horas após a ingestão da bactéria serrácia de B11 e descobriram dois genes de interesse que podem ser regulados pela ciclina, que são genes chamados Lacosta e Warelse, que colativamente são referidos como genes da classe Warelse. Para estudar a importância desses genes, eles construíram linhagem GFP, de moscas que expressam GFP para esses dois genes, quando eles são ativados, e na figura 6G a gente vê a indução desses genes em moscas que ingeriram a DB11, produtora de hemolisina e em moscas que ingeriram a serrácia que não produz hemolisina. Nós vemos aí que a indução desses genes é dependente da hemolisina, uma vez que a linhagem em verde que não produz hemolisina não induz o aumento na expressão desses genes. Já na letra H, nós observamos a diferença entre a expressão desses genes em moscas selvagens, em azul, e em moscas que são mutantes nulas para a ciclina. Então, a ciclina, uma vez modificada ou bloqueada nessas moscas, não se observa mais a expressão desses genes Warelse ou Lacosta, mostrando que essa expressão é dependente de hemolisina e dependente de ciclina. Finalmente, a fim de entender a hierarquia da sinalização nesse processo de resiliência dos enterócitos, os autores utilizaram essas linhagens mutantes nulas para a ciclina e induziram a expressão ectópica, tanto das proteínas Lacosta ou Aurelse. Vale ressaltar que os autores mostraram que essas proteínas só são expressas em insetos selvagens e quando essas linhagens são silenciadas, essas linhagens são nocauteadas pela ciclina, essas proteínas não são detectadas no lume intestinal. Então, nós vemos na figura I, como isso ocorre na cepa selvagem, que está representada pela A5001, 48 horas após, 4 horas após a ingestão da bactéria e a recuperação, tempos depois, em diferentes temperaturas. O que ocorre nos mutantes nulo é exatamente o que já foi visto, a recuperação é diferenciada, ela não ocorre de forma total, enquanto que a indução da expressão ectópica, tanto de Lacosta ou Aurelse, em insetos nocautes para a ciclina, recupera a estrutura do epitélio como marcado em vermelho, sugerindo que, em resposta ao ataque das hemolisinas, as ciclinas são ativadas e essa ativação ainda é a que não foi muito bem entendida, né? Qual é o processo por qual as ciclinas são ativadas, mas em alguma etapa desse processo ela é ativada e a partir da ativação dessas ciclinas é que as proteínas Lacosta e o Aurelse são também transcritas, funcionando, atuando de forma essencial na recuperação desse epitélio. Como conclusão dos achados desses autores, nós vemos nessa figura, nesse esquema, o que acontece com os enterócitos durante esse período de tempo estudado. Então, na hora zero, é demonstrado a estrutura dos enterócitos após a ingestão da bactéria Serracia marcessens e aí mostrando a estrutura, embaixo, a magnificação da estrutura íntegra desse epitélio, uma hora após essa ingestão, a gente observa aqui em vermelho, a formação dos corpúsculos lipídicos nas células. Com duas horas, é observado a formação das megamitocôndrias, que aqui está representado em verde. Duas a três horas após essa ingestão, essas megamitocôndrias, elas são expelidas junto com parte do citoplasma apical da célula. Nesse processo, a célula, além de jogar fora, possivelmente, as mitocôndrias, pode jogar fora outras organelas danificadas ou mesmo bactérias que penetraram no epitélio celular. Em três horas ou mais, que seria o quarto mecanismo, o quarto processo desse mecanismo, de alguma forma, algum mecanismo ainda não desconhecido, o ataque das hemolizinas nos enterócitos é reconhecido e isso envolve direta ou indiretamente as proteínas ciclinas. Essa, então, controla a expressão dos genes Lacosta e Warelse dentro da célula e a proteína, então, secretada, essas proteínas Lacosta e Warelse são secretadas para o lume intestinal e, de alguma forma, elas são suficientes para induzir o processo de recuperação e enlargamento do epitélio intestinal. Agradeço a atenção de todos e, quaisquer dúvidas sobre esses experimentos, estou aberta a perguntas.